Adoro essa música. Essa música é do Erasmo Carlos e do Paulo Sérgio, do Marcos Valle. Nós, irmãos, eles são maravilhosos. Gravei essa música na veia. Quem tocou, quem fez o arranjo, Júlio Teixeira. Obrigado, meu bom. Muito obrigado pelo fato de ter dado uma confusão aqui. É. Eu estou demorando, demorando um pouquinho. Demorando um pouquinho. Ó. O que é isso? Ah, tem que desligar isso aqui? Baixar é o mais baixo. Peraí, gente, que eu tenho que desligar o negócio. Tem mais uma coisa aqui que eu tenho que fazer. Não tem mais. Desligar. Tirar os óculos. Se eu tirar os óculos, eu não vou enxergar nada. Peraí, deixa eu ver o que eu vou cantar agora. Deixa eu ver o que eu vou cantar. Vou tirar os óculos agora porque... Só para satisfazê-los. Essa equipe. Hoje nós estamos sendo transmitidos por vários, todas as minhas redes sociais e pelo Arte. Canal de TV Arte. Obrigadíssimo a vocês. Só um pouquinho, gente. Eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu tenho que voltar para onde eu estava. Que eu não acho. Já achei. Pronto. E vou tirar os óculos. Porque a música que vem agora... Espero...